O foco de raiva bovina está sendo investigado na nossa região, o Paulo Miller é quem vai trazer mais informações. Oi Paulo! O foco de raiva bovina foi identificado pela SIDASC em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. A companhia está orientando os produtores da região a vacinarem os rebanhos e também os animais de estimação, já que a vacina é a única forma de prevenção, visto que a doença não tem tratamento e pode ser fatal. A raiva afeta tanto animais quanto os seres humanos. Nos animais, a SIDASC orienta que os produtores prestem atenção a sintomas que podem levantar a suspeita de raiva, como por exemplo, se o animal tiver dificuldades motora, como o cambalear durante a caminhada. Qualquer sintoma de raiva ou suspeita deve ser comunicado à SIDASC. Além disso, a companhia pede que os produtores prestem atenção nos corpos dos animais, ver se não tem marcas de mordidas, já que morcegos podem contaminar os animais com o vírus da raiva. Qualquer sintoma, como eu falei, deve ser comunicado imediatamente à SIDASC. De Florianópolis, Paulo Miller. Obrigado, Paulo. E o Ministério do Público, Paulo Miller.